E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é o Rio de Janeiro Olha aqui Rafa Olha você aqui Olha aí Olha o tamanho Da criança Aqui com nós nós pega Olha o tamanho Quantos quilos dá ele? Dá três quilos Três quilos Fora que ele não pesou Mas eu calculo uns quatro Olha o tamanho Aqui é um em cima do outro Os outros tá ali É aqui com nós é assim O pau quebra Tá um em cima do outro Já tô até com câimbra no braço Música Fala que hoje Eu não vou voltar Fala que no hotel Eu vou almoçar É muito tarde A chuva desabou Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje eu vou sair Pra rua E não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Abaixa! Vem pra cá, moço Corre pra cá Vem pra cá, moço Vou pegar o quinzinho lá